O jogo já era, porque ele só tende a escalar mais e mais. Ah, sai daí, viado. Então por que tu não morre? Tu não para de morrer? Porque eu tô tentando matar ele, entendeu? Olha lá o céu, olha você, meu Deus. Pô, vocês são muito lixo, viado, sério. Por que vocês? O que a gente tem com panismo? Porque tem... Tu tá morto mid, 24-7. A Jana tá na lane, tipo... Tá na jungle, no rio, viado. Parada. A Ashe tá pingando quem? Sei lá o que a Ashe tá pingando. A Ashe é horrível igual tu, pô. Ufa, vocês não entendem por que vocês são da mesma espécie, pô. Vocês não entendem por que vocês são da mesma espécie, viado. Que isso, mano. Não tem jeito não, pô. O que eu build aqui, viado? Lê o que o Hakan tá falando, mano. Lê o que o Hakan tá falando, absorve um pouco, mano. Tem muito Ego Player, mano. Ego Player? Óbvio, não faz. Não faz. Tá.